Estudantes da Escola Estadual Luiz do Pinheiro Ferreira, localizada aqui em Rolim de Moura, obtiveram resultados impressionantes no último simulado estadual do Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2024. Os resultados, divulgados recentemente, revelam a excepcionalidade desses estudantes, que se destacaram entre os melhores do estado. Nós conversamos com alguns dos melhores colocados. Gustavo Soares ficou em segundo lugar no simulado da prova entre os estudantes estaduais e conversou com a nossa equipe. Me senti bem, eu senti que o meu esforço valeu a pena e que eu consegui chegar lá. E com base nesse resultado que você teve agora, você se sente mais confiante para fazer o Enem já no fim do ano? Sim, mas eu ainda provavelmente vou estudar muito mais para conseguir mais, alcançar um lugar maior. Também estudantes do Aloysio estão Raika, Aline dos Santos e Sara, que ficaram, respectivamente, em sétimo e décimo quinto lugar na categoria regional entre os melhores na redação, o que exige muito treino e estudo. Nilda Tigre, a vice-diretora da escola, falou sobre os esforços realizados para que fossem alcançados esses resultados. Ela destacou que o desempenho dos estudantes é fruto de muita dedicação, disciplina e do trabalho coletivo de toda a equipe escolar, que não mede esforços para fornecer o suporte necessário aos alunos. Nós estamos hoje com dois alunos, né, entre os dez melhores do estado, que é o Igor Dayan e o Gustavo Soares, e tudo isso foi através da plataforma Revisa Enem. Nós temos duas plataformas que é cedido pela SEDU, que é a plataforma Revisa Mais, que é para primeiros e segundos anos, e a Revisa Enem, que é para os terceiros anos. É uma plataforma que está trazendo grandes oportunidades para nossos alunos. Nós estamos aí há algum tempo, já há alguns anos, batalhando para chegarmos na nota mil lá no Enem. E, dentro da plataforma, é possível trabalhar, então, as redações, trabalhar o simulado estadual, trabalhar o conhecimento dos alunos, e, com isso, eles vão aprimorando. E, enquanto escola também, nós vamos fazendo novos planejamentos para poder atendê-los, né, aqui dentro do nosso espaço escolar. Então, nós estamos, assim, muito felizes. Nós gostamos bastante, prezamos bastante pela plataforma, e nós trabalhamos com eles aí intensamente, tanto direção, supervisão, quanto professores, né. E esperamos aí que nos próximos simulados, que virão, que mais alunos consigam, porque é para eles é vantajoso. O nosso desejo é que eles conquistem ainda mais.